Fala galera, eu sou o Deizo Maison, está começando mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, é de graça e você não perde nenhum vídeo que eu lançar aqui sobre tecnologia. Lembrando que o canal tem um nicho bem exclusivo e eu sempre foco nesse nicho de tecnologia. E se você não é membro, se torne membro aí, apenas R$ 1,99 você já ajuda bastante aqui o canal. Tá? Juntando todo mundo aí, já dá aquela força aqui pra gente sempre estar continuando esse trabalho aqui. O vídeo de hoje está muito especial e eu espero que vocês gostem. O vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o aparelho mais incrível que eu já usei no canal aqui. Um dos mais incríveis, eu acho que é essa a palavra melhor. Que é o ROG Phone 5S, né? Uma verdadeira máquina aí feita pela ASUS. E um aparelho que eu gostei bastante, eu mostrei muito como usar o aparelho, eu mostrei ali, o que esse aparelho tem, né? Enquanto nas aparelhos da Samsung ou de outras marcas, você tem que fazer um monte de gambiarra pra liberar desempenho. E o aparelho da ASUS, você consegue fazer pré-definições, pré-configurações ali. Eu acho que isso é a coisa mais extraordinária que existe, tá? Num aparelho. E você simplesmente aperta o aparelho na mão e você consegue um desempenho foda. Você consegue fazer configurações ali básicas pro uso do dia a dia. E toda vez que você quiser um uso bruto, você aperta o aparelho. E aí você ativa ali esses sensores e você consegue o overclock no aparelho. É a coisa mais extraordinária que tem pra usar um smartphone. Isso é um sonho de consumo de qualquer gamer, né? De qualquer hard user. Sem contar que o aparelho tem boas câmeras, enfim. E pra jogar, eu acho que, cara, é difícil falar qual que é o melhor. Se é ele ou se é o Z Fold 4. É difícil. Porque até o do Z Fold 4 aberto pra jogar é espetacular. Mas o aparelho da ASUS, o ROG Phone 5S, tem os iTriggers e tem uma pegada perfeita na mão. Ele se encaixa de forma perfeita na mão. No mais, eu gostaria de falar hoje sobre esse problema. Muita gente, quando eu venho falar de aparelho da ASUS, eu vejo muitos comentários de pessoas falando desde um aparelho incrível, mas queimou a placa do Wi-Fi com um ano de uso, com seis meses de uso, enfim. E é isso que eu gostaria de falar, inclusive pra você que tá pensando em pegar esse aparelho. O aparelho tem realmente um custo-benefício inacreditável, né? Com 888+, que esse processador foi feito pelo ATS em si, segundo informações que eu obtenho. A Qualcomm não usaria aparelhos aí com fabricação, processadores com fabricação da Samsung, né? Parece que tem essa parceria com a Qualcomm. Tá, que isso fique bem claro. A Qualcomm é gamer, cara. Não dá pra usar processador feito pela Samsung, segundo informações que eu obtive. Se alguém tem uma matéria aí que mostre o contrário, posta na descrição aí que a gente faz um vídeo rebatendo isso. No mais, o desempenho do ROG Phone 5S é extraordinário. E aí vem esse problema do Wi-Fi que eu vejo direto. Eu vi muito nos comentários aqui no YouTube, nos meus comentários dos vídeos. Vi também outros vídeos do YouTube, vi alguns canais falando sobre isso também. Vi muitos relatos desse problema e é exatamente isso que eu gostaria de falar pra vocês. Primeiro, vocês lembram daquele jogo, Jenshin Impact? Quando você vai abrir aquele jogo e tem uma maldita de uma atualização que costuma demorar muito. Eu sempre odiei fazer atualização nesse jogo, porque eu ia ficando cada vez mais pesado, né? A última vez que eu olhei tava 20 gigas. Eu ia só atualizando e não paro. Beleza. Essas atualizações, no meu S22 Ultra, no meu Note 20 Ultra, enfim, todos os aparelhos que eu tenho aqui no canal, praticamente, essa atualização costuma demorar pelo menos umas meia hora ou mais, mesmo numa internet Wi-Fi rápida. Wi-Fi 5 ali e tal, de forma rápida. No ROG Phone, às vezes que eu vou atualizar esse jogo, eu fiquei impressionado, porque atualiza em questão de minutos. Ou seja, a capacidade do ROG Phone 5S para o Wi-Fi é absurda, é extremamente rápido. É algo assim que impressiona, tá? Esse aparelho, ele não está mais comigo, eu vendi ele pra um chegado meu, que é gamer, né? É um jovem. E eu vendi pra ele justamente porque eu tenho que vender os aparelhos aqui do canal pra pegar outros, né? Existe essa rotatividade, infelizmente, por mim, eu gostaria de manter cada aparelho aqui no canal, mas não tem jeito. Mas tá com ele, é filho de um brother meu, então, ou seja, tem o feedback sempre ali da usabilidade dele. Se der algum tipo de bug, alguma coisa, naturalmente que eu venho aqui e relato pra vocês. Mas, até o momento, sem problema nenhum. Agora, por que que eu não tive problema nenhum e por que que eu conheço também várias pessoas que tem o ROG Phone 5S e não tiveram problema nenhum e tem uma porrada de gente com problema? Será que é loteria? Bom, galera, não é geral, mas talvez 90% das pessoas que me informaram, ou que eu vi na internet, em vídeos, comentários, grupos, enfim, relatando o problema no Wi-Fi do ROG Phone 5S, está intimamente ligado ao aparelho comprado pelo AliExpress. E aí vem uma situação importante de comentar. O meu ROG Phone 5S foi comprado pela loja da Magazine Luiza aqui no Brasil, ou seja, homologado pela Anatel, saiu por um preço abaixo ali dos 4K, foi na casa dos 3K e pouquinho, tá? E eu comprei nesse valor, mas eu tinha a opção de comprar lá no AliExpress por 2 e pouquinho, ou seja, menos, mais de mil reais a menos, né? Só que eu fui pesquisar aí com vendedores, gosto sempre antes de comprar um produto desse nível, trocar ideia com os vendedores, e a maioria dos produtos ali, querendo ou não, mesmo que às vezes o vendedor fala pra você que não, pode ser recondicionado. Falo isso por conta daquele Note 20 Ultra que eu tenho aqui no canal, a versão, por exemplo, Drago 865 Plus, que eu comprei usado de um brother, justamente, paguei ali na faixa dos 2K e pouquinho, mas preferi comprar usado de um aparelho original, um aparelho que não tinha nada alterado, né? Que era um aparelho importado, do que comprar a versão do AliExpress que era recondicionado, eu consegui descobrir isso através de conversas com vendedores. Eu não sei se o ROG Phone que a maioria das pessoas comprou no AliExpress é recondicionado, se teve alguma peça alterada, não sei que BO é esse, mas a maioria dos usuários que tiveram problemas compraram no AliExpress. Galera, quando for comprar um smartphone no AliExpress, muito cuidado, porque os chineses, eles simplesmente alteram, cara, às vezes pode pegar aparelho ali, remanufaturado mesmo, aparelho pra consertar, às vezes aparelho com algum tipo de problema, não sei que BO é esse. O fato é que a maioria das pessoas que eu conheço, que eu vi relatos que compraram aparelhos no Brasil, não tiveram esse problema do Wi-Fi. Então, fiquem atentos a essa ideia aí, tá? E postem nos comentários, todos vocês que comprou o ROG Phone, tiveram problemas, postem aí nos comentários. Você comprou aonde? Foi no AliExpress? Porque, cara, é geral, tá? Todos os comentários, relatos, problemas que eu vi, tá? Ah, teve uns que eu não consegui identificar, o usuário não falou, mas a maioria que eu vi eram usuários falando, comprei pelo AliExpress. Realmente é tentador. Você pegar um aparelho gamer tão foda, na casa dos dois, cai pouquinho, cara, é uma tentação muito grande. Mas, às vezes, o barato pode sair caro e não tem garantia do fabricante aqui no Brasil, né? Tem esse problema também. Então, cara, nesse caso, é melhor optar por um aparelho homologado pela Anatel, com a garantia da ASUS, enfim. Então, fica esse detalhe aí, esse alerta aí. Então, quando eu venho falar aqui do ROG Phone 5S aqui no canal, que eu trouxe, comprei com o meu dinheiro, a ASUS não me deu nada, fiz os testes aí pra vocês, tem vídeos incríveis, vai sair mais vídeos ainda, apesar que não tá mais comigo, mas ainda tem vários vídeos gravados de teste aí. E atualizei, fiz todas as atualizações, entreguei lá pro Wander totalmente atualizado o aparelho, né, que foi o rapaz que comprou. Entreguei totalmente atualizado. O aparelho, ele continua atualizando também, sem problema. Então, tudo isso que foi relatado pra mim nos comentários, ah, o aparelho não pode atualizar que dá problema, o aparelho queima a placa do Wi-Fi, não tive nada disso. E lembrando, mais uma vez, comprei na Magazine Luiza o aparelho homologado pela Anatel, tá? Com aquele cupom de desconto, enfim. Então, paguei um preço realmente muito bom. Ah, se tiver promoção na gravação desse vídeo, eu deixo na descrição aí. Mas não tive problema nenhum. Agora, do AliExpress, todos os comentários que eu vi sempre relatando esses problemas. Então, fique essa dica, galera. Não comprem pelo AliExpress antes de verificar com o vendedor. Enfim, você tem que saber, cara. Mas compra sabendo que... Você tem que saber alguma informação, mas compra sabendo que se você comprar pelo AliExpress, não tem garantia nenhuma. A não ser se o produto não chegar, você recebe o dinheiro de volta. Mas eu não arriscaria, cara. Tanto que eu não arrisquei. Preferi pagar aí 1K mais caro, né? 1K mais caro e comprar pela Magazine Luiza e não tive problema nenhum. E aí o aparelho já está na garantia. Então, fica esse detalhe aí. Fica esse alerta. E olha que foi um aparelho que eu usei muito aqui no canal. Para jogos, caras. É uma máquina, né? Então, fica esse detalhe aí. E lamento, né? Todo mundo que teve esse problema aí. Porque realmente o ROG Phone 5S é um dos aparelhos mais incríveis que eu já usei. Gostou desse vídeo? Mas não se inscreveu ainda? Então se inscreve aí. É de graça. Você não paga nada para se inscrever aqui no canal. E também aproveita para deixar o seu like aí se você realmente curtiu esse vídeo. E eu vou deixar mais dois vídeos aqui bem legais. Que se você não viu ainda, recomendo você assistir. Que você vai encontrar material interessante aí. Tchau.